2020, fumar cigarro tá super fora de moda. A bituca de cigarro é um dos lixos mais encontrados nas praias do mundo inteiro. E a gente ainda fala muito pouco sobre ele. Então hoje eu queria trazer um pouquinho desse panorama, né? O que significa esse lixo pro meio ambiente. E celebrar que no dia 29 de agosto a gente tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Vamos falar sobre isso? Antes da gente falar, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente publica um vídeo. E, claro, pegar a pipoca pra gente falar sobre isso. Todos os anos, quase 5 trilhões de bitucas de cigarro são descartadas pelo mundo. No Brasil, é considerado um lixo comum. O que significa que a probabilidade dela ir pra reciclagem é nula. E eu queria trazer uma abordagem pra além da toxina que é o cigarro pra nossa saúde. Que aí, essa informação você tem por aí com muita facilidade. A ONG Ocean Conservancy declarou que a bituca de cigarro, ela é, sem dúvida nenhuma, o item mais encontrado nas limpezas de praia pelo mundo. Aqui no Brasil isso também acontece. E segundo o Inca, do lixo recolhido nas ruas e nas rodovias do Brasil, entre 25% e 30% são bitucas de cigarro. Os pesquisadores ainda destacam que se encontra bituca de cigarro no estômago de 70% das aves marinhas e 30% das tartarugas. Ou seja, a bituca também é um problema tão grande quanto o plástico. Então não é um problema que a gente pode ignorar, porque tem um impacto muito profundo na cadeia como um todo. E qual é o perigo, né? Qual é o mal que o cigarro faz pro meio ambiente? Segundo uma pesquisa da Unimed, o cigarro comporta mais de 4 mil toxinas. Então se isso faz mal pra nossa saúde, e se muitas delas são cancerígenas, qual é o impacto disso pra natureza? Mais de 90% dos cigarros tem na sua composição acetato de celulose. E isso compromete bastante o tempo de composição. Um cigarro demora de 5 a 10 anos pra se decompor na natureza. Levando em consideração que um fumante fuma de 8 a 20 cigarros por dia, faz o cálculo. Fora toda a embalagem do cigarro, né? Muitos deles não são de embalagem de papel, tem celofane na composição. Celofane pode demorar até 100 anos pra sumir na natureza, e é um plastiquinho. Então pra além do cigarro, do filtro do cigarro, da bituca do cigarro, tem ainda a embalagem do cigarro. E como tudo isso compromete a natureza pelo seu desafio muito grande de decomposição. Além de todas essas toxinas presentes no único cigarro, que vão direto pro solo e pros oceanos, contaminando animais, ecossistemas, pra além dos seres humanos. E tem mais! 25% dos incêndios florestais são causados, especialmente em períodos de seca, por conta de quimbas de cigarro. E pior, pra cada 300 cigarros, uma árvore é derrubada. Isso significa que uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, derruba duas árvores por mês. A gente não tá aqui pra te fazer um vídeo, pra te dizer que você não pode fumar cigarro, que você não deve fumar cigarro. A gente tá aqui pra te contar alguns dos impactos do cigarro e da bituca de cigarro pra natureza e pra nossa cadeia. Então, quando a gente lembra que sim, né, 300 cigarros são responsáveis pela derrubada de uma árvore, ou que 25% dos incêndios florestais são causados por conta de bituca, e que mais de 70% das aves marinhas têm resíduo de cigarro no estômago, eu acho que esse é o tipo de informação que a gente precisa ter pra tomar as nossas escolhas individuais. Quando a gente fala em consumo consciente, é sobre isso. É ter as informações sobre o meu impacto, e sim, escolher, sim, eu vou ter esse impacto, porque sim, os motivos são seus, ou não, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar de mim mesma, eu vou cuidar dos meus, eu vou cuidar da sociedade em que eu moro, e eu vou cuidar da minha natureza, fazendo parte dela. A gente ainda precisa refletir muito sobre os nossos hábitos e sobre a nossa noção de coletivo, né? O cigarro tem muito isso. Quando você fuma e você prejudica uma pessoa que não fuma por conta da fumaça, isso diz muito sobre a nossa noção de coletivo e sobre a nossa gestão de comunidade, de um modo geral. Então, esse vídeo é pra te fazer refletir e pra gente trocar um pouco sobre essas informações, então a gente vai deixar as fontes aqui embaixo. Tem uma história muito linda sobre o Wagner, que é o nosso CEO aqui do Menos um Lixo, que numa limpeza de praia do Ruti, ele viu a quantidade de bitucas de cigarro que ele coletou, e a partir daquele momento ele parou de fumaça cigarro. Um salve pro Wagner, e pra todo mundo que... Ah, pra todo mundo que realmente escolheu parar de fumar cigarro a partir de algumas informações impactantes. E pra você que tá assistindo a gente, conhece alguém que fuma ou fuma, repasse esse vídeo pra gente trocar um pouco mais sobre isso, né? Quais são os seus desafios quando a gente fala de cigarro? Você já sabia dessas informações? Você tem outras informações pra trazer pra gente? Vamos conversar? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra quem você acha que vai absorver esse conteúdo, comentar com a gente a sua relação com o cigarro, se você sabia essas informações ou não, trazer informações novas. E comenta também se você tem algum assunto que você quer conversar com a gente pra gente também produzir vídeos que sejam compatíveis com o que você quer ouvir. Então tá, gente, eu sou a Nina, e um beijo muito grande, ótima semana pra gente!